Por nossas fraquezas humanas, Senhor, tende piedade. Por nosso injusto egoísmo, Senhor, tende piedade. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por que eu não fui solidário, Senhor, tende piedade. Por que fomos indiferentes, Senhor, tende piedade. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, 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 piedade,